Diagnóstico MG – Agricultura Minas Gerais tem 550 mil propriedades rurais. A maioria são pequenas e boa parte delas não possuem o chamado título fundiário de posse de terra. Sem esse documento, os proprietários não podem fazer empréstimos bancários, requisitar ligações de energia, água e esgoto. No diagnóstico realizado pelo governo de Minas Gerais, foram encontrados 16 mil pedidos de regularização parados. E entre 2012 e 2014, apenas 51 títulos foram emitidos. Outra situação pendente encontrada foi a dos produtores de café. Minas Gerais é o maior produtor do Brasil, mas seus cafeicultores não recebem a atenção que precisam. O governo passado anunciou que destinaria 100 milhões de reais para o Fundo Estadual do Café. No entanto, nenhum recurso foi aplicado no fundo. Para encontrar soluções para essas questões, o governo do estado vai aumentar o orçamento para regularização fundiária em 750%. E para dar mais apoio aos pequenos agricultores, foi criada a Secretaria de Desenvolvimento Agrário. O governo também vai investir 5 milhões de reais no estudo da cadeia produtiva do café. Isso vai garantir aos produtores mais segurança e precisão para prever safras e negociar os preços. Todas essas medidas possibilitarão melhorias nas condições de vida de milhares de famílias na área rural. Minas Gerais. Governo de todos.